Fala galerinha top do canal, Urubufla Notícias, saudações do Brunegras! Vamos para mais um giro de notícias aqui do canal, vamos acompanhar as possíveis contratações do Flamengo e as renovações. E a Supercopa do Brasil que pode ser disputada fora do país, que história é essa? Mas antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos, deixe seu like. Feito tudo isso, vamos ao vídeo! Fãs de esporte, a Supercopa do Brasil que acontece dia 28 de janeiro entre Palmeiras e Flamengo pode ser no exterior. Em entrevista ao UOL, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que existem várias propostas e que a Arábia Saudita e Estados Unidos são alguns dos países interessados. A Confederação Brasileira de Futebol vai verificar o que for melhor para os clubes envolvidos. Sobre o retorno de Gerson ao Flamengo, eu falei com o Marcos Braz, vice de futebol do clube, e ele disse que não tem nada fechado. Ainda é muito difícil pelos valores, em função do que o Olympique pagou. O Flamengo gostaria de contar com o jogador, o atleta também quer, mas não é assim, destacou o dirigente. O Flamengo que pagou 20 milhões de euros para contratar o Coringa. E a ideia do clube francês é recuperar o que gastou. Mas o que eu posso trazer para o fã de esporte é o seguinte, eu apurei que um dos representantes do Olympique de Marseille voltou para a França porque ele viu que o Flamengo não iria avançar em relação a esse caminho. Então, para não ficar apenas em ligações, foi conversar com o presidente do Olympique pessoalmente para ver uma outra alternativa. Ele retorna ao Brasil até esta quarta-feira. O Flamengo, claro, vai ficar na negociação até o fim. Mas se não tiver acordo, Gerson terá que se reapresentar ao clube francês no dia 30. Importante reforçar que a operação é difícil, mas a negociação continua. Sobre as renovações com o técnico Dorival Júnior e o zagueiro Davi Luiz, As partes estão otimistas, inclusive o agente do treinador chega ao Rio nesta quarta. Em relação à compra do lateral Ayrton Lucas, que está emprestado até dezembro, o Flamengo enviou uma proposta ao Spartak Moscou e está aguardando o desfecho. O goleiro Rossi do Boca Juniors segue no radar do clube, mas as conversas vão se intensificar no início de 2023. Foi especulado o nome do goleiro John dos Santos, mas o Flamengo não fez consulta por esse atleta. O clube segue mesmo nesse namoro com o Rossi de 27 anos. Tá aí, galerinha, mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Acabamos de acompanhar a respeito das possíveis contratações do Flamengo e as renovações. A respeito de Gesso Vapo Vapo, o Júnior Miguel Neto trouxe em suas redes sociais que o Flamengo está acertado com Gesso, que Gesso é jogador do Flamengo. E ele trouxe a notícia de uma fonte, que é uma fonte muito confiável, que é o próprio pai de Gesso. Então eu prefiro acreditar em Júnior Miguel Neto, que tem uma certa amizade com o pai de Gesso e trouxe em suas redes sociais. E essa história da Supercopa do Brasil ser fora do país, o que é que você acha e qual é a sua opinião? Eu tenho minha opinião e vou ficar bem em cima do muro. Por que em cima do muro? Porque na minha opinião, quando dois clubes brasileiros jogam fora do país, isso ajuda a internacionalizar a sua marca. Ah, o Flamengo já é conhecido. Ok, mas quanto mais o Flamengo jogar lá fora, vender seu material lá fora, mostrar sua marca lá fora, mais internacionalizado ele fica. E o adversário também, que nesse caso é o Palmeiras. E também a gente fica um pouco chateado, porque distancia o torcedor do clube. Um clássico como esse, Flamengo e Palmeiras, se eles jogarem aqui em qualquer lugar, em qualquer parte do Brasil, vai lotar o estádio. Seja ele torcedores locais, seja ele torcedores do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Essa é a minha opinião, mas está tudo na mão da CBF. Ela que veio à tona com essa notícia. Vamos ver o que vai acontecer. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos. Mais uma vez, agradeço de coração. Tamo junto. Até a próxima. Saudações, Lubo Negras. Isso aqui é Flamengo. Tchau, Lubo Negras.